Então pessoal, algo impressionante aconteceu. Foi simplesmente um choque para a comunidade das criptomoedas, comunidade dos NFTs, tá? E o Marco Luke tem a ver com tudo isso, humorista, isso mesmo, tá? Então vamos entender exatamente esse assunto. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E ao utilizar meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações. Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Pessoal, olha só, o humorista Marco Luke, que ele é extremamente conhecido, ele já apresentou o programa CQC lá na Band. O que aconteceu? Ele lançou uma coleção de NFTs e eles vieram aí com um discurso afirmando que seria uma quantidade limitada para as pessoas correrem para comprar logo. E chegaram a afirmar que seriam apenas 2 mil peças, tá? E a gente consegue até acessar essas NFTs. Olha aqui para você ter uma ideia do panorama, tá? Isso daqui é o site com as NFTs, que justamente tem a ver aí com as piadas que ele faz, os personagens que ele constrói e tudo, né? E o que acontece é que dessas 2 mil peças, quantas é que foram vendidas? 17! Se você não entendeu, eu repito, foram 2 mil unidades lançadas e o Marco Luke, que é digital influencer, humorista, ex-apresentador de um programa de alta relevância aí para o Brasil, que foi o CQC e ainda, de vez em quando, faz várias campanhas publicitárias, tá? Ele, de 2 mil peças, que inclusive seria a primeira leva apenas, conseguiu vender apenas 17 NFTs. Só para você ter uma ideia, olha só, Instagram do rapaz, 4 milhões e 600 mil. Twitter dele, nossa, 8.9, praticamente 9 milhões de seguidores e o canal no YouTube mais modesto, 1 milhão. Mas ainda assim é muita gente, é muita gente. Então assim, esse cara, desculpa, agora que eu vi que a câmera aqui ficou torta, era para outro ângulo, né? Mas beleza. Então gente, só para vocês verem, o mercado NFT tem um potencial gigantesco, ele é algo que foi pouquíssimo explorado, mas simplesmente, não apenas por conta da baixa, né? Na verdade tem um conjunto de fatores que fez com que o Marco Luke não conseguisse vender isso daí. Mas agora que o mercado está em baixa, realmente ninguém se interessa. Se fosse lá na alta, eu penso que seria uma coisa totalmente diferente. Ok, a gente até coloca na balança, ah, são 4 milhões de seguidores, mais 9 milhões no Twitter, né? 4 milhões no Instagram, 9 milhões no Twitter e tudo. Mas não é um público segmentado para criptomoedas. Mas ainda assim, né? É um público que no mínimo muita gente conhece o mínimo, a respeito de criptomoedas, Muita gente já deve ter comprado NFT dessa galera que faz parte do público dele. E nem então o Marco Luke, que tem milhões de seguidores, está conseguindo vender alguma coisa. Realmente, a credibilidade do mercado cripto é baseada no preço ao invés de fundamentos. Uma coisa que eu fico pensando aqui é que talvez até quem tenha comprado essas NFTs foi uma galera da própria equipe que fez isso para tentar iniciar aí um volume de vendas e tudo. Já pensou se foi isso e na real ele não vendeu nada, né? Poxa, seria até interessante se as pessoas que compraram viessem a se manifestar a respeito disso, né? E outro ponto que, assim, eu sempre questiono sobre esse negócio de NFT, putz grila. Cara, na minha opinião, esse negócio de NFT às vezes é tão mal feito, mas tão mal feito que... Assim, que gosto você teria em comprar uma imagem toda cagada, assim, do um Ctrl-C, Ctrl-V, que são todas iguais, só muda um bigodinho, os adereços, sabe? O mercado de NFTs hoje tem muito disso, né? Não são artes de verdade. Pra mim, isso daí não é arte, cara. Isso daí é um cara que foi lá no computador e simplesmente botou pra rodar um programa que vai alterando skins de uma mesma imagem, né? Então, por exemplo, você pega aqui. Ah, essa boneca inflável. Não foi nem desenhada de novo, cara. Eles só pegaram e colaram aqui por cima, né? A própria cara do Marco Luke, eles fizeram aí umas 3, 4 versões de boca e colocaram os olhos também. Então, assim, é um Ctrl-C, Ctrl-V deslavado, né? Não tem como a gente colocar só a culpa no mercado de baixa, só a culpa no Marco Luke. Mas esse negócio aqui tá super mal feito também. E, infelizmente, eu tenho que dizer aqui, o mercado de NFT tá tudo assim, cara. É tudo assim. Eu sei também porque eu tenho um amigo que trabalha com isso, ele presta assessoria pra empresa e ele já falou, mano, tem um programinha lá que a gente joga, ele vai fazendo as variações pra você. Por exemplo, você quer fazer aí as NFTs do macaco cor-de-rosa. Você cria a imagem do macaco ou até você pega já pronta essa imagem e daí ele joga lá, já põe um chapéuzinho, põe um óculos no outro. Ele faz uma cara de bravo no macaco, no outro ele faz uma cara feliz. Então é um negócio super automatizado. Não tem arte de verdade. Isso daqui é um Ctrl-C, Ctrl-V deslavado. Olha, NFT, pra mim, vai funcionar quando for algo mais ou menos assim, dentro de um game. Você vai comprar o personagem e vai trabalhar com esse personagem em um game que não sirva pra você ganhar dinheiro, porque senão não vai funcionar. Você pega, por exemplo, o Fortnite, que é um game bem popular aí entre os jovens dinâmicos. Se bem que faz tempo que eu não tenho contato com os jovens dinâmicos, eu não sei o que eles jogam hoje em dia, o que eles fazem exatamente. Mas se você pode comprar uma skin de um personagem que tem um determinado grau de raridade e você chamar aquilo de NFT, pra mim ainda é uma coisa que vale muito mais do que você ser dono só de uma porcaria de uma fotinha. Você comprar um NFT de um artista que dá direito a sempre 50% de desconto em todos os shows que ele fizer até o fim da vida dele, ou durante o período de um ano. Pô, eu acho que isso daí vale bastante a pena. Tem sentido. Agora, NFT por NFT, só pelo fato de você ser dono de um JPEG... Ah, cara, sem contar que a gente começa a entrar em outras questões. Por exemplo, não existe até agora, e pelo menos eu desconheço algo assim, uma NFT que você realmente seja dono daquela imagem. O que existe é o seguinte, você vai ter o registro que você tem os direitos a respeito daquela imagem, mas o dono do site onde a imagem, ou o servidor onde aquela imagem está hospedada, pode ser alterado. Se pode ser alterado, você compra uma imagem de um personagem histórico, né? Vou cumprir um NFT aqui, de Dom Pedro I. E daí, o cara que é dono do site, ele pode ir lá e trocar por uma foto de um cocô, aquele NFT. E quando você for passar esse NFT pra frente, vai lá dar o registro e tudo, vai encaminhar pra um site, e no fim das contas vai ser a foto de um cocô e não uma pintura de Dom Pedro digitalizada. Entende como... É um negócio assim que as pessoas não entenderam qual que é a pegada, muita gente entrou nessa história de NFT sem saber nada. Ah, vai valorizar, agora eu sou dono dessa imagem aqui. Então, existe muito, mas muito engano em torno disso. E eu lembro a respeito de um caso também que rolou recentemente, a respeito de NFT, que um cara foi lá e comprou um NFT com base em uma obra literária super clássica. Agora, não vou lembrar se era Dune e o nome... Enfim, desculpa, não vou lembrar o nome da obra. Então, era uma obra clássica e fizeram NFTs baseados naquilo. E o cara comprou NFT assim por milhões, se não me engano. E o que ele fez? Ele já saiu publicando. Agora eu libero o uso dos direitos autorais da imagem, presentes no livro tal, pra todo mundo, e vou iniciar um jogo baseado nessa obra literária aí. Só que depois de muito tempo que ele foi descobrir, que na verdade aquele NFT não dava direito a porcaria nenhuma. É uma pessoa que, de forma independente, foi lá e fez uma imagem, um JPEG, baseado na obra literária. O fato dele comprar NFT não dava pra ele os direitos de uso e imagem daquela obra. Então, assim, tem muita gente gastando muito dinheiro sem entender porcaria nenhuma com tudo isso. Mas e você, o que achou a respeito desse assunto? Coloca aí nos comentários. Até mais.